Música Música E aí eu vou botar o grafo aqui mais na frente de 90 graus, a câmera vai estar aqui, pode mandar tchau. É o dinheiro mexendo em cima agora, né? Vamos aí? Pode levantar que é isso aí que a gente vai fazer. Legal? Vamos juntar com o povo aqui, tá? Tudo mundo junto, né? Chega a última foto, olha como levantar. Muita galera aqui daí. Caraca, já tá batendo foto o negócio aqui. Vamos lá, vamos lá. Atenção, retrato. Vamos aí galera, bom salto pra todo mundo. Aê, aquele foto que ele vinha aí. Vamos juntar aí, vamos lá? Vai, vai. Saio na ça también. Vele! Oh vio,拜! Vamos lá. Vamos aí! Tómano galera, que viescada e viva para cá, no해. Vamos aí! E né! Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai vir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Amém 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.